Música Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga larga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiola Deixa a toca, funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cavogar Sempre para a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Sendo aqui o show vai começar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheira de tel molhadas, bruta na pecuária Vivela, chapéu, manga larga, machador E no seu alto-falante o som é do nosso perrante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiola Deixa a toca, funk com moda de viola As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira De naveira, de cavalo, caminhonete e som no tal Eu adoro, eu me amar De chate, eu cava, de ouve, vela de pino A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum T-shirtinho, travadinho, ou fivela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para A boiadeira não para não, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para A maloqueira mexe o rabão Um boiadeira Explodiu Um hit é um hit Tá porra, menor Um hit é um hit